Mesmo sendo assim, pobre e pecado Olá, tudo bem com você? Eu sou o João Lucas do canal João França Aqui você encontra muitas notícias, né? Pois é Mas estamos num momento entretenimento e hoje tem música Com ele, Carlos Victor, esse adolescente abençoado que você tá vendo aí, hein? Ele vai participar com a gente hoje e vai tocar a música Deus me ama do cantor Tales Roberto Você não vai querer perder, vai Olha, fique com a gente, eu sou o João Lucas Se gostar, compartilhe essa música e também deixe seu like aí Vamos então com ele, Carlos Victor, que vai se apresentar e cantar essa linda canção pra gente E aí pessoal, beleza? Eu sou o Carlos Victor, criador do canal Soltando a Voz O vídeo de hoje é a música Deus me ama do cantor Tales Roberto O canal estava parado e sem vídeos, mas vamos voltar com a rotina aí Então, vou cantar aqui na minha versão, o ritmo tá diferente um pouco Espero que vocês gostem, se gostar, deixa seu like e comenta aí a próxima música que você quer Pra gente estar cantando com você ou cantando e tocando, beleza? Tamo junto, não se esqueça de se inscrever e se gostar, compartilhar nas suas redes sociais, beleza? Tamo junto e vambora então E aí Um dia Um dia Também Pobre pecado Deus me ama Mesmo sendo assim, pobre pecado, Deus te ama Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, que entregou o seu filho, para morrer em meu lugar Deus me ama, Ele está sempre com braços abertos para mim Deus me ama, e o seu amor é tão grande e incondicional Deus me ama, e o seu amor é tão grande e incondicional Mesmo sendo assim, pobre pecado, Deus me ama Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me ama o tanto, que entregou o seu filho, para morrer em meu lugar Deus me ama, e o seu amor é tão grande e incondicional Deus me ama, e o seu amor é tão grande e incondicional Deus me ama, e Ele está sempre com braços abertos para mim E o seu amor é tão grande e incondicional Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like, comenta se gostou E se inscreva no canal Não se esqueça de compartilhar com seus amigos Tamo junto e até o próximo vídeo no canal Então vai estar no canal João França E no seu canal Soltando a voz O pessoal então se inscrevendo Obrigado pela participação A gente volta na próxima etapa de entretenimento Com alguma coisa boa pra você Tchau, valeu, até a próxima Falou